Boa tarde fiel, chegamos, tudo bem? Espero que vocês tenham tido uma ótima sexta-feira e hoje tem Corinthians, o maior do Brasil, o maior do mundo. Hoje tem Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto. Eu tive uma informação do Corinthians, eu não posso citar a pessoa, mas hoje parabéns, parabéns ao marketing corintiano, parabéns ao Bola Grossa por celebrar hoje, hoje que seria o aniversário do doutor Sócrates e por coincidência da vida, hoje o jogo é contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Hoje haverá uma homenagem ao doutor Sócrates, o eterno doutor da fiel, um dos maiores gênios da bola que eu vi jogar, gênio. Sócrates não foi craque, Sócrates foi gênio. E hoje ele receberá uma homenagem na data do seu aniversário e por coincidência, ou por ironia do destino, no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o clube que o revelou. Então parabéns aí ao departamento de marcha do Corinthians por ter guardado essa data com tanto carinho que o doutor merece. Antes de trazer as informações, vai rodar a vinheta aqui por 30 segundos, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu like, seu comentário aqui embaixo do vídeo, tá ok? É muito importante a sua opinião. E vamos fazer as últimas informações em relação à chegada do novo treinador do Corinthians. Vamos falar um pouco de Corinthians e Botafogo e hoje 10 para 6, 5 e 50 ou 17 e 50 como vocês preferirem. Transmissão ao vivo aqui no nosso canal, né? Começamos com o pré-jogo 40 minutos antes da partida e às 18 e 30 ao vivo estaremos transmitindo Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto e o nosso pós-jogo que já é o tradicional do nosso canal. Tudo isso hoje aqui no canal. Tamo junto, fiel, roda a vinheta e se inscreva no canal. Tamo junto, vai! Tchau, tchau! É isso aí, fiel, o Corinthians nunca vai ser brincadeira, sempre papo sério. Falou de Corinthians, irmão, tem que falar papo reto, porque o Corinthians é a nossa vida, nosso amor, né? Bom, vamos lá trazer informação, lembrando que hoje, né, tem a missa do sétimo dia da porcada, o dia dos porcos tristes, né? É, missa do sétimo dia. Mas nós vamos fazer uma homenagem pra eles aqui ainda no nosso vídeo. Mas vamos falar de Corinthians, vamos falar de time grande, bicampeão do mundo, né, que é muito importante e depois a gente fala dos que tentam ser, mas nunca serão. Bom, é, tudo certo? Nada resolvido? Não, Marcão, não é, também não é assim. Então tá ok. Está por uma assinatura? Chega quando? Data prevista de chegada do nosso novo treinador, Luiz Castro, o português de 60 anos que está deixando o futebol do Catar para treinar o Esporte Clube Corinthians Paulista. Bom, falta uma assinatura, uma assinatura muito importante da liberação da equipe do Catar, tá ok? A multa é um milhão de euros, é, e aí fica incócrita, quem pagará dessa multa, né? O Corinthians adotou a filosofia de contratar apenas pessoas que não têm vínculo com nenhum outro clube, já para não ter o custo do pagamento de multa, tá ok? É, tem informações dizendo que serão os empresários, que é Jurobichan e o Júlio Roberto Lutti. Se isso ocorrer, gente, é um empréstimo para o Corinthians. O Corinthians, na verdade, vai ter que devolver esse dinheiro. Então quem está pagando é o Corinthians. É, há outras informações dizendo que o técnico tem valores a serem recebidos e nessa, nessa rescisão contratual ficará acordado que ele abrir a mão desses valores e será liberado. Fato é, é, que até agora ninguém confirma nenhuma das duas versões, tá ok? Então temos que aguardar para que possa ser solucionada essa questão. É um desses dois caminhos, pelo que eu entendi e pelo que eu consegui apurar também, tá ok? Mas, de fato, o treinador deve chegar no Brasil no próximo dia 25, né? Ele vai fazer a última partida, se despedir lá no Catar, a partida na segunda, né? Alguns falam que serão no domingo, mas pelo que nós vamos dizer aqui é segunda-feira e o treinador parece que fica lá até o dia 25, dia 25 ele chega ao Brasil. Tá ok? Luiz Castro, algumas pessoas esperavam outro nome, nenhum técnico, unanimidade, nenhum, mas eu fui saber um pouco sobre o Luiz Castro, as informações que eu recebi, eu quero agradecer ao Maurício por ter falado com um amigo dele que é de Portugal, que conhece bem esse mercado de treinadores portugueses. São boas referências, ele gosta muito de trabalhar com a base, durante quase dez anos ele abriu mão do seu treinador para se dedicar à base, trabalho de base e é um dos pontos que foi discutido nessa negociação, que ele terá total autonomia no trabalho de base corintiano. Então ele vem para o Corinthians para realmente fazer algo novo, né? E usar a base do Esporte Clube Corinthians Paulista, que eu vejo que tem bons jogadores. Cracks, acho que ninguém mais tem, né? Faz muito tempo, futebol brasileiro não produz um grande crack. O que poderia ter levado essa chancela, né? Essa marca, esse carimbo, seria o Neymar, mas infelizmente o Neymar. Talento tem, mas não consegue levar essa coisa do crack, craque, como se fala de Zico, como se fala de outros jogadores, né? Sabe muito de bola, é indiscutível, mas é muito caicá e outras coisas que não é o caso agora. Mas faz muito tempo que o futebol não produz craques. Alguns muito bons jogadores, né? Muito bons, até um pouco acima da média, mas não chegam a ser craques. E vamos ver, né? Com a chegada de Luiz Castro, se finalmente o Corinthians irá valorizar a sua base, o seu celeiro. É ali, Corinthians, que tem a solução para quase todos os problemas do clube. Ganho técnico em campo, ganho físico pela juventude e principalmente a valorização dos meninos de base, que poderá dar ao Corinthians retornos financeiros que são extremamente importantes para o clube. Legal? Então, Luiz Castro é um treinador que gosta de trabalhar com a base, gosta de fazer gols. As últimas quatro partidas ele venceu por 4x0, 4x1, 4x2. É um treinador que gosta de gols e gosta dessa coisa de trabalhar com a juventude. E já deixou claro, né? O cartão de visitas dele. No meu time joga para o meritocracia. Joga quem está bem. Não importa se é um jogador renomado ou é um menino que subiu agora. Então, no time do Corinthians, a partir de agora, acabou aquela coisa de jogar, porque tem uma história aqui dentro. Vai jogar se estiver bem. Isso é muito importante. Deve chegar com a sua comissão técnica. Espero que venha preparador físico, principalmente um preparador também de goleiros, que o nosso treino de goleiro é ridículo, péssimo. Nossa preparação física é arcaica, deve trazer seus auxiliares. Um na lista de desempenho, o outro deverá ser o Fernando Lázaro, que permanecerá no clube. Tá ok? Então é isso. A data prevista da chegada do nosso novo treinador é dia 25, agora de fevereiro. Ele chega com uma missão bem grande, bem dura, bem difícil. Dá padrão de jogo, recuperar esse time fisicamente, colocar nos cascos, como deve ser, e preparar para o final do Prato. O momento X da temporada será em abril, com o início do Brasileirão, com o início da Libertadores de América. Logo em seguida vem a Copa do Brasil. E serão torneios simultâneos, inúmeros jogos. Então o Luiz Castro tem praticamente 30 dias, não terá pré-temporada, terá que ajustar esse time disputando o Campeonato Paulista. Terá que usar o Paulistão como um embrião, sim. Eu espero que o Corinthians se classifique com uma certa vantagem aí no seu grupo. E tem aí dois, três jogos, quem sabe, já classificado, para que o treinador faça algumas observações, faça algumas experiências desse time. Tá ok? É o que nós esperamos. Lembrando, hein? Hoje, transmissão ao vivo, Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto. O doutor Sócrates será homenageado hoje. Hoje o doutor faria aniversário do nosso eterno doutor Sócrates. Que saudade do doutor. Doutor, para mim, que foi um dos maiores nomes da história do futebol, tá ok? Para mim, tá? Sócrates não existe igual, tá? Ele fica ali na prateleira de Revelino, sabe? Jogadores que foram gênios mesmo. É um degrau baixo do Pelé, porque o Pelé era de outro mundo. Mas o doutor, doutor, que saudade do doutor. Como jogou bola o doutor Sócrates? A fiel tem que fazer assim. Doutor, 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 porque era gênio, cara. Não dá para descrever que era Sócrates em campo. Quem viu sabe do que eu estou falando. Era simplesmente um gênio. Que Deus o tenha no bom lugar e o doutor merece todas as homenagens. Que saudade do doutor. Mas hoje também é dia de festa, né? Para alguns é dia de sétimo dia. Para fiel, é festa. Hoje completa sete dias que a nossa piada foi renovada oficialmente. E hoje a porcada tá de luto, né? Sétimo dia da perca do mundial. E a gente não podia deixar os nossos amigos ficarem assim, sem a nossa atenção. Então, Dinei, manda um recado aí para a porcada, por favor. Nunca serão! Nunca serão! Nunca serão! O Palmeiras não tem mundial! O Palmeiras não tem irmão! E rebaixando não tem mundial! E rebaixando! Nunca serão! Seus pés! Vai, Corinthians! É isso aí, Dinei. Mas um pessoal mais tranquilo, né? Pedir um minuto de silêncio. E nós vamos contemplar aí o sétimo dia da porcada assim, ó. Muito triste mesmo, olha só. Minuto de silêncio. Vamos respeitar. É isso aí! E claro, para fechar... O nosso vídeo, né? Não podia ser de outra forma. Vai ser assim, ó. A história é sempre igual Palmeiras perde no final A caixa investe, investe E não vê o momento de real O time do inteiro é sempre igual O Guarani da capital 51 pra minha vida E o Palmeiras não tem Tem mundial Ponto Eu sei mundial Ponto Ponto E se... Tira a calça de E bota o fio doitão Palmeiras você Não tem mundial Tira a calça de E bota o fio doitão Palmeiras você E não é do superior Tira a calça de E bota o fio doitão Palmeiras você E é isso aí Mas aí um amigo meu Acabou de mandar mensagem Falei, pô Marcão, eu quero falar também Sétimo dia, eu tô triste pelos caras Então pode falar Meu amigo Optimus Prime Eu sou Optimus Prime Estamos no ano de 2437 Carros viraram robôs O homem chegou ao sol Mas o Palmeiras Ainda não tem o Mundial E é isso aí Fechamos o vídeo assim Sétimo dia dos caras, triste Nunca serão, jamais serão Mundial pra poucos E não pra pouco, né Porcada diz como é que é Jogada diz como é que é Jogar na casa do Timão Mundial vocês não tem Timão já tem E2 Vocês vão viver sem a série B Só pra lembrar Só pra lembrar Bi Mundial É coisa que o Palmeiras não consegue nem a pau E claro, a gente vai falar o seguinte Nós somos pessoas do bem E não gostamos de ver ninguém tristes Então, pra você que quer ver a Taça do Campeonato Mundial Eu vou te dar uma sugestão Você, palmeirense Tire uma foto Contemple Curta Pode até chegar perto da Taça Vou te dar o endereço Aqui, ó É só vir Vem aqui no No turno da Neoquímica Arena .com.br Vai lá Você, palmeirense Que nunca viu uma Taça do Mundo Quer ver de perto Sentir a emoção Vem aqui no Neoquímica Arena No turno da Neoquímica Você verá o que é mundial Porque é pra poucos Não pra poucos E é isso aí, fiel Assim terminou o nosso vídeo Peço pra que você se inscreva no canal Deixe seu comentário Tá ok? É muito importante É... Venha acompanhar conosco hoje a partida Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto Lembrando que hoje o doutor Sócrates faria aniversário O eterno doutor da fiel E haverá uma homenagem hoje Pro doutor Parabéns aí É... Ao marketing do corintiano Por ter se lembrado, né Guardado, recordado Do grande doutor Sócrates Tá ok? Vem conosco Ao vivo Aqui acompanhar E torcer pelo nosso Corinthians Hoje tem Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto Conto com você Mais tarde Estamos de volta Se inscreva no canal Deixe seu comentário aqui, ó E o Palmeiras tem o Mundial? A história é sempre igual, né Mas deixa aí Piada renovada Tamo junto Vai Corinthians Sempre Crê